Agora eu apresento 10 vidas, meu olhar sobre elas, escrito pelo ator Lino Corrêa. Ele enfatiza 10 mulheres que foram marcantes na vida dele. Vamos ouvir o Lino. Olha, falar desse livro é sempre uma emoção muito grande, porque é falar de sentimento, é falar de amor, do presente de ter convivido com 10 mulheres que contribuíram tanto pela música, pelo teatro, pelo cinema. E mulheres também que fizeram a revolução social no Brasil. E uma delas, por acaso, é a minha maior referência como ser humano. Ela recebeu o título de mulher do século na cidade que eu nasci em Lagarto. E o nome dela é Orlete Corrêa, que é minha mãe, que com certeza está muito feliz por esse resultado de declaração de amor a cada uma delas. Cada uma delas teve e tem na memória de muitos, seja como mulher ou pelas personagens interpretadas nos palcos. São atrizes, cantoras, artistas, uma maneira de ser que se identifica ou gera sonhos nos fãs. Nesse livro, uma delas é a mãe dele, a quem a coloca como um marco exemplar em todos os aspectos. 10 vidas, meu olhar sobre elas, de Lino Corrêa, a editora Altadena.